Vamos num caso de violência na educação, viu? Dessa vez, na região Nordeste Mineira. Um adolescente de 13 anos, ele foi detido, presta atenção, suspeito de planejar, suspeito de planejar um possível atentado a uma escola. Meu Deus do céu. O caso foi registrado na cidade querida de Capelinha. Alessandra Garcia tá cobrindo as feras de Fantônia e Peço, que está chegando com os detalhes. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Leste, também pelas redes sociais, da emissora. Gente, é um caso que chega, no mínimo, a ser preocupante. É o seguinte, Nico, aconteceu ontem, né, na cidade de Capelinha, nessa segunda-feira, né, dia 3, e tudo começou com investigação da Polícia Federal, mexendo ali, viu algumas mensagens, né, meio estranhas ali nas redes sociais, e começou a rastrear, começou a rastrear uma adolescente de 13 anos, isso mesmo, 13 anos, que estaria, é, estaria planejando, a gente perde até um pouco das palavras, estaria planejando um ataque a uma escola com bombas e explosivos. Isso mesmo, bombas e explosivos. A Polícia Federal, né, assim que identificou esse conteúdo, entrou logo em contato com a Polícia Civil, e fizeram lá uma, uma operação, né, de busca e apreensão, na casa, na residência desse menor de 13 anos, e lá eles encontraram bastante pesquisa de como fabricar bombas, qual o agente, como se, como age, né, qual o princípio ativo de uma bomba, né, de explosivos, e aí a polícia viu que realmente a coisa estava séria, que realmente não era só uma ameaça, como a gente viu, né, em alguns casos aí na nossa região. E o que que aconteceu? Aconteceu, né, fizeram, apreenderam todos esses materiais, apreenderam esse adolescente de 13 anos, que não estaria agindo sozinho, de acordo com as investigações, ele estaria agindo também com a ajuda do irmão, um adolescente de 17 anos, que na hora dessa abordagem dos policiais, na hora dessa busca e apreensão, conforme as investigações, esse adolescente, ele resistiu à prisão ali, a prisão que não chegou a ser uma prisão, né, com adolescente são outros termos. Desculpa, ele resistiu àquela situação, deu um trabalho grande para os policiais civis ali na hora da abordagem, entrou em luta corporal, e foi toda essa situação. E uma gravante, Nico, Olha para você ver, o alvo, o alvo desse atentado, desse possível atentado, que seria feito por esses adolescentes, seria mulheres. É isso mesmo. Eles queriam explodir a escola, mas somente para atingir as mulheres. Agora, eles vão ter que dar mais, né, explicações aí à polícia, eles estão detidos na delegacia de mulheres, que é uma delegacia que também atende crianças, né, que apura atos infracionados, infracionários cometidos por crianças, por jovens e adolescentes. E agora eles estão lá, à disposição da justiça, e as investigações correm aí para falar mais, para saber o que motivou, o porquê desse ódio contra mulheres, o que possivelmente pode ter acontecido, será que foi algum bullying, né, e aí entra todo um trabalho psicológico também com essas crianças, com esses adolescentes infratores, com esses suspeitos, na verdade, né, que só vai afirmar realmente depois que todo inquérito tiver transitado e julgado. Olha a situação. É, daqui a pouco você vai conversar comigo sobre outro assunto. Sobre esse, Alessandro, o que eu tenho a dizer é o seguinte, primeiramente, que é lamentável dizer de um adolescente que está, segundo diz a polícia, programando de explodir uma escola, está aprendendo a fazer bomba, a Lamonier, hã? Pô, ai, nossa, eu tenho que estudar é por ANEM, rapaz, estudar para tirar mil na redação, para entrar nas universidades, para formar lá em jornalismo, preparar uma carreira para substituir no Comédia aqui, hã? É, para formar em engenharia, para trabalhar no escritório do Jarão, é, vai fazer a faculdade de medicina, para trabalhar com o meu amigo doutor Rony, sei lá o que é que tem que fazer, mas é uma faculdade, vai preparar para estudar, vai estudar outro idioma, vai estudar espanhol, pertinho de nós aqui, né? Vai estudar italiano, vai estudar inglês, mandarim, o que você quiser. Entra na página do Sesc, aí que você vai ver que tem curso gratuito, entra no Egove, aí a escola do governo federal, tem curso gratuito. Agora, aprender a fazer bomba? Um adolescente, como é que ficam os pais desse adolescente? Que sentimento é esse? Olha o nenenzinho que nós colocamos no mundo, que nós preparamos para ser sucesso. Olha lá, passou na prova do Enem, olha que show de nota, olha que show de nota, ingressou na universidade, olha ele lá sendo entrevistado na TV Leste, olha ele lá, com o microfone na mão, entrevistando as pessoas, olha ele construído, tá vendo aquele edifício, moço, é isso que o pai quer. Isso é lamentável o fato de ser um adolescente. Agora, quanto a violência, o intento da violência praticado contra mulheres, aí Alessandra, devo dizer a você, as nossas colegas aqui da TV Leste, e demais mulheres, que a gente é contra qualquer violência, que tem se praticado, contra as mulheres, ele precisa de acompanhamento, no mínimo. e aí e aí Obrigado.